E aí pessoal, beleza? E bem-vindos ao videozinho extra de Fortune Knight Onde eu coleto todos os cartões e fico comentando algumas coisas que eu achei interessante até Que eu não gostaria de comentar de novo, então é por isso que eu resolvi fazer esse videozinho aqui mesmo Separar as duas partes Mas é isso aí, não é uma parte muito longa, então... Ah, falta quatro cartões, ok Vamos lá então explorar Fortune Knight Eu gosto muito dessa fase, cara Tipo, foi nessa fase aqui que eu percebi que esse jogo era bom Porque eu falei, mano, mano, esse cenário, cara É muito bonito esse cenário, mano Como que... Nossa, mano, eu falei, cara, valeu muito a pena Sinaleiro, valeu muito a pena ter esperado pro Freedom Planet, cara E tipo, é aquela coisa que eu falei no meu review Eu conheci esse jogo na versão demo Quando ela... Carol... Carol? Quando a Lilac ainda era um Hedgehog Então... Quando eu vi que esse jogo saiu por completo e tinha tantas fases e tanta coisa e tanto amor no jogo Eu fiquei, mano do céu, esse jogo é uma das melhores coisas do mundo É por aqui que tem um cartão? Não, tem uma vida aqui Droga, como eu não peguei você? Não, não, eu não quero sentar, eu quero pegar você Tá, então vamos... Sinaleiro Vamos ver onde que tá os cartões Daí quando eu encontrar o cartão, a gente volta Aham, eu acho que eu encontrei o cartão, pessoal Aqui! Não! Shit! Foi o Sinaleiro, né, que fez isso? Não, não, cara Não Volta aqui, Sinaleiro Volta aqui, seu filho da puta Oh, hey, cartão 2 aqui, beleza Cartão 6 agora Cartão 6, se eu não me engano Se eu não me engano, peraí, onde que tava o cartão 6? Planet, ó, ó, nossa, que beijo Você me odeia tanto assim? Ah, calma aí Eu acho que eu... Eu passei tão rápido os partes aqui que eu meio que esqueci onde eu tô indo Ah, não, eu acho que eu tô de boa ainda É, ok, tá de boa Ou não, né É isso aqui, é uma das coisas que as pessoas podem falar também Que o Final Fantasy tem um level design confuso E realmente pode ser confuso Mas não é bullshit, ok Eita, os Orbs me seguem até aqui Não é bullshit, ok Não é Mega Man X6 Não é Mega Man X3 também, não É um level design, na minha opinião, muito inteligente Peraí, em nenhum momento eu falei assim Mano, eu morri aqui porque eu não sabia o que eu tinha que fazer Não, eu simplesmente morri porque eu fui burro mesmo Isso que é o importante de um jogo É você morrer porque você é burro E não porque o jogo é retardado Eu acho que aqui por cima vai ter o cartão Ei, cartão Beleza, agora é só a gente passar a fase Eu ouvi dizer que as físicas de Freedom Planet não funcionam muito bem, mas Isso aqui É incrível que ela fica tipo super Você te para Cara, não, isso não funciona assim As físicas não funcionam assim Quando o Freedom Planet foi lançado Eles falaram assim Mano, as físicas de Freedom Planet não é nada igual o Sonic Mas É aquela coisa Freedom Planet, por mais que seja parecido com o Sonic Uma coisa que eu falei muito errado no meu review Ah, é isso que você não pode fazer Mas tipo assim Por mais que seja parecido com o Sonic Freedom Planet não é Sonic Porque tem combate Tem um monte de coisa Tem exploração E tem velocidade também Mas não é igual o Sonic Entendeu? Então É um conflito que dá com as pessoas aqui Porque Elas pensam que é Sonic Daí Você começa a escalar a parede Coisa que não acontece no Sonic E as pessoas falam assim Dá Imitação fajuta de Sonic Mas não Porque Freedom Planet O conceito de Freedom Planet É completamente diferente De Sonic Então As físicas Obviamente vão ser diferentes também Então Eu não sei se vocês conseguiram me entender Mas É isso, entendeu? Ok Eu não vou pegar essa parte aqui Eu não vou ir por cima também Eu vou pegar essa partezinha aqui Por baixo E vamos ver o que Escuta de água Caraca, mano Quando eu jogo o Freedom Planet Geralmente eu jogo pra fazer Speed Room Porque Sério, é muito da hora fazer Speed Room nesse jogo Então Wow Então Eu às vezes acabo esquecendo dos segredos das fases Isso não é bom Ah, o cartão tá ali Peraí Aquele era o cartão 7, né? Então o cartão 6 deve estar pra trás Ó o bônus de novo Vamos comentar em metade Que não vai fazer diferença nenhuma Senhores Eu quero Ah, meu Deus O que que tá acontecendo? Não, estou preso Física de Freedom Planet Geralmente poderia ter me ajudado agora Ah, é Falando nessas coisas de física Eu agora me sinto mal De ter zoado as físicas de Freedom Planet No começo do jogo Porque Naquela época que eu fiz o review Eu admito Eu achava que Freedom Planet Era uma coisa parecida com Sonic E que era pra ser Sonic com menininhas Coisa que não é mentira também, né? Mas, né? Talvez aqui pelo meio É, talvez pelo meio Não, por aqui Pelo meio Aham Aham Achei o cartão 8 Ok Ok, isso foi um bom começo Mas eu queria o cartão 6 Calma aí Deixa eu dar Deixa eu dar uma olhada Ah, é que o cartão 9 Eu nem sei onde está, mano E se eu ficar aqui Vai morrer esmagado Não é difícil Eu vou finalizar essa fase aqui Mas antes de finalizar Até Até você Quebrar o visorzinho Nila Nila, Nila Joga Ei Ok, destruímos Beleza, agora o que você faz? Acerta uma vez Eita, porra Eu acho que a Carol Ela acertou de novo ali Ah, não Eu não vou arriscar Pra não perder a chance Então eu vou deixar a Carol Finalizar esse chefe Sim Esse que é o achievement Você tem que agora Ficar esperando a Carol aqui Até ela Ter chance de bater no cara Ok, acertou de novo Droga Então eu podia ter acertado Mais uma vez Fuck Ok Rezar pra Mila Dropar a vida aqui pra gente Mila Por favor Ótimo Não, agora não, Carol Agora não é o momento, Carol Ah, meu Deus Só precisa finalizar Rouba Rouba a minha kill É o que você mais consegue fazer Vai, vai Carol Você consegue E a Carol morreu Ela voltou Ok Mas com isso a gente Deixou a Carol finalizar E a gente consegue um achievement Por causa disso também Hei, hei Ok Hei, CPU finish Foi porque a Carol finalizou E o card collector De Fortune Knight Yes Ok Mais uma fase 100% Pelo menos eu acho que não tem Mais nenhum achievement secreto Nessa fase Eu meio que mostrei Enquanto eu tava fazendo lá Então eu não vou fazer Igual da outra vez Eu vou mostrar os cartões agora Quase morri Ah, Shang-To Royal Palace Palace Essa música é muito boa Todas as músicas desse jogo São boas Ok Eu vou falar muito Ah, essa música é muito boa Ah, Meet the Team Eu gosto muito dessa música também, cara Ah, a música é muito boa Fortune Knight 1, mano Caraca É a terceira música mais favorita Que eu tenho, mano Que eu gosto Que eu não sei o que eu tô dizendo Mas essa música é muito boa Shell Duck Torque Ah, olha Só uma arte Do Torque É Eu acho que Antigamente Torque não era pra ser um alien Ele era Ele ia ser um pato mesmo E eu realmente esperava ele ser um pato Tanto que eu queria muito jogar Com ele na forma pato E não na forma alien dele Porque eu acho muito estranho Ele como alien Oh Haha Esse barulhinho Fortune Knight 2 Oh, oh Essa versão também é muito boa Ah, Target World Isso aqui a gente vai ver Mais pro fim do jogo, né Zao Majestico É uma música legal também Meio Zao Oh, oh Ele parecia ser um vilão Antigamente Eu não sei Essa cara dele Parecia muito de vilão Uma coisa interessante, né O mesmo cara que faz o Spade O Sonic Mega Eu não lembro o nome dele Acho que era Sin Chiplock Alguma coisa assim Antes desse cara Dublar o Spade O dublador do Zao Era pra ser o dublador do Spade Tanto que no trailer Quando eu escutei a voz Do Zao Eu achei que era do Spade Tipo Eu fiquei bugado pra caramba Porque Quando eu comecei a jogar o jogo Eu esperava a voz do Zao Ser a voz do Spade Mas daí eu nem sabia Quem era quem Daí no final Eu acabei descobrindo Que o Zao Era pra ter a voz do Spade Ou melhor O Spade Era pra ter a voz do Zao Interessante, né Eu acho que Ninguém entendeu essa coisa Mas Foda-se E Serpentine Slaufes É Eu prefiro muito A risada do Tidus Mano A risada do Tidus É a melhor de todas Bom pessoal E com isso Nós vamos finalizar Esse episódio extra De Freedom Planet E agora Eu quero dar um aviso Pra vocês A gente vai ter que Dar uma pausa Na série de Freedom Planet O motivo disso É porque Freedom Planet É um Let's Play Meio diferente do normal Ele não é Aquele negócio Tem Gameplay Mas ao mesmo tempo Eu tenho Super edições De resumo Estilo Kingdom Hearts Então isso complica um pouco Eu não tô arrependido De fazer desse jeito Eu acho que Tá ficando bem bacana Agora O problema disso É que Se eu faço Junto com Chrono Trigger Chrono Trigger Acaba atrasando E com isso Acaba atrasando Também Freedom Planet Porque eu não consigo Focar as duas coisas Ao mesmo tempo Então No final Acaba atrasando Um monte de coisa Entendeu Então o que eu quero fazer Depois desse vídeo aqui Eu vou focar No Chrono Trigger Chrono Trigger Falta só 5 episódios Pra acabar 5 ou 6 episódios Eu não sei Quantos que faltam Na realidade Mas Falta bem pouco Mesmo E eu tô me divertindo Muito editando Chrono Trigger Então Eu tô empolgado Com a série Pra finalizar a série De Chrono Trigger Então depois que eu terminar Chrono Trigger Eu vou continuar Freedom Planet Com os vídeos E tudo mais Daí assim eu foco em Freedom Planet E daí a gente termina Freedom Planet Daí eu passo pro próximo Let's Play Yeah Eu não vou mais fazer Let's Play duplo Paralelo Porque Eu acho que chega Uma hora que Meio que Um Let's Play Trava o outro Porque Ah Agora vai ser vídeo De Freedom Planet Depois vem Chrono Trigger Daí A quem gosta de Freedom Planet Tem que esperar o maior tempo Pra continuar Freedom Planet Entendeu Então Eu não quero mais fazer isso Eu quero agora Focar em um Let's Play E meio que Focar nesse negócio E fazer tipo Um trabalho melhor assim Outro motivo também Que eu pensei em fazer desse jeito Parar de fazer Let's Play Paralelo É porque Eu já não tenho Mais tanto tempo De edição E também Não tenho muito tempo Pra gravar Então Quando tem dois Let's Plays E eu preciso gravar O conteúdo de outro Mas tem conteúdo Por outro Let's Play Já gravado Mas é vídeo do outro Então Meio que atrasa As duas coisas Entendeu Vocês estão entendendo Meio que eu estou falando Então É essa conclusão Que eu tirei Eu vou finalizar Então Chrono Trigger Depois eu finalizo Freedom Planet Daí a gente passa Pra qualquer outro Let's Play Que eu decidi fazer Depois disso Ok É ruim porque Não vai ter mais Tanta variedade Assim de jogos Então por isso Eu vou meio que evitar Fazer RPGs Ou Let's Plays Muito longos Mas Eu não sei né Eu não sei até quando Que eu vou ficar desse jeito Talvez se eu Conseguir melhorar O meu tempo Aqui né Conseguir organizar melhor As coisas Eu Passe a fazer Let's Plays Paralelos Mais uma vez Mas por enquanto Agora nesse momento É mais fácil Eu focar em um E depois terminar o outro E tudo mais Eu acho que eu já Falei até demais Nesse aviso Mas é isso pessoal Não se preocupem Freedom Planet Vai continuar Eu já estou até Depois dessa mensagem Eu vou partir Pra gravar o quinto episódio Do Let's Play De Freedom Planet E é isso aí A gente se vê então Depois né É isso pessoal Espero que vocês entendam Muito obrigado por assistir Esse vídeo E até Algum dia Tchau Tchau